Você grundei Cara chato Insuportável Sai pra lá, chiclete Amor Você não sabe como é viver Tendo alguém grudado em você Quando eu saio pra rua você tá aqui Se eu volto pra casa você gruda em mim Não sei como viver assim Cada dia que passa Você me deixa sem graça Sai pra lá que não cola mais pra mim Te mando embora e você gruda Te trato mal e você gruda E se eu te pego você gruda Que nem chiclete no meu pé Te mando embora e você gruda Te trato mal e você gruda E se eu te pego você gruda Que nem chiclete no meu pé E aí Poxa, eu tô por aqui, hein Ó, vem comigo Tá tudo armado Poxa, o plano já tá certinho pra gente, hein Me xinga, maltrata e faz o que quer Estou na sua mão Estou na sua mão Você é a dona do meu coração Não tente fugir Não tente escapar Onde você for, amor, vou te encontrar Não tem opção Só diz que me quer Seu amor me pegou Eu só ir pro chiclete Te mando embora e você gruda Te trato mal e você gruda E se eu te pego você gruda Que nem chiclete no meu pé Te mando embora e você gruda Te trato mal e você gruda E se eu te pego você gruda Que nem chiclete no meu pé Te mando embora e você gruda Te trato mal e você gruda E se eu te pego você gruda Que nem chiclete no meu pé Te mando embora e você gruda Te trato mal e você gruda E se eu te pego você gruda Que nem chiclete no meu pé